Seguindo com o curso, no último vídeo a gente falou em criar já os nossos detalhes do cliente, né pessoal? Então vamos fazer isso aí, vamos aqui, vou pegar tudo aqui, tá pessoal? Vou aqui dar um CTRL C mais ou menos por aqui, pegar alguns labels, vou vir aqui abaixo e contra o V, aqui por exemplo, este aqui pode ser isto mesmo, aqui a coluna eu vou deixar zero, ou seja, linha zero, coluna 8, pode deixar a mesma variável, tá pessoal? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos criar outra aqui, LBL eu vou mudar isto aqui para 6, por exemplo, contra o C, contra o V, vai ficar isto mesmo, ele pode, podemos colocar o nome aqui de detalhes do cliente, por exemplo, né pessoal? Então, detalhes, vamos pôr assim, ó, cliente só, só desta forma aí, aqui ele pode continuar as mesmas configurações, mas porém a coisa aqui lá em cima ficou 550, né pessoal? Vamos colocar ele aqui nos 970, eu creio que vai ficar legal, por zero, está aí, perfeito! E aqui agora vem os nossos, é, os nossos labels, igual nome, caixa de texto, deixa eu ver aqui como é que está ficando, arquivo aberto, vamos verificar, então, é, menu, administrador, login, e está aqui já os detalhes do cliente, então a gente vai colocar detalhes do cliente aqui, vamos colocar alguns botões aqui, o recibo aqui, e aí vamos, vamos implementando aí, tá pessoal? vamos fazer isto aí, eu vou dar uma pausa, tá pessoal, que é simplesmente, é, caixa de texto e, e label, e volto já já, então, arquivo aberto, vou executar novamente, vamos aqui, menu, é, administrador, login, e ficou desta forma aqui, tá pessoal? O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente copiei os nossos campos e coloquei aqui, coloquei os botões aqui, mas não mexi aqui no alinhamento deles, então eles ficam aqui meio fora de alinhamento, mas a gente vai fazer isto aí depois, tá pessoal? Que eu quero aqui adicionar mais alguns itens aqui, tá? Então, por aqui afora, aqui pra cá, pro lado esquerdo, vai ficar itens e aqui já detalhes, é, do cliente, pagamento e o nosso recibo por aqui afora, tá? Então, vai ficar bacana aí. Vamos colocar aqui os outros itens aqui, pra gente poder trabalhar essa tela com mais, é, performance aqui, né? Deixá-la mais, é, alinhada que os nossos objetos, então, é, ficou desta forma aqui, tá pessoal? Tudo a mesma configuração de antes, tá? Só observe as variáveis, tá pessoal? Muito importante isto aí, tá? As variáveis mudam, tá? É, eu vou abrir o arquivo, que lá ele fica menor aqui, fica melhor pra vocês visualizar isto aqui, tá? Então, aqui, ele fica menor aqui, pra vocês verem, então, vou pegar todo aqui o código, pessoal, vou passar o que a gente já fez até então, então, aqui a gente importa, a gente faz aqui o login, depois a gente tem aqui a função clear, que é pra limpar os nossos campos, tem aqui o sobre, é, o administrador, depois vem aqui o registrar, tá pessoal? Então, tá desta forma, depois vem o nosso main, o administrador main, onde a gente começa a criar nossas variáveis aqui, os nossos campos do formulário, ficou desta forma, dei uma pausa e confere aí se tá tudo desta forma, que é o final. E este aqui é o código deste vídeo agora, começa aqui, que é os detalhes do cliente e vai até aqui abaixo nos nossos botões, tá pessoal? Como eu disse, pessoal, eu adiantei aqui, tá? Ficou desta forma aqui, tá? Coloquei mais itens aqui, tá? Coloquei mais itens aqui, o detalhe do nosso cliente e já fiz aqui a área de pagamento com os botões, não tem nada ainda, porque a gente simplesmente tá desenhando aqui, né pessoal? Aqui a gente também tá puxando da a nossa lista mesmo aqui, e ficou desta forma aqui, o nosso botão saiu, a gente já fez em vídeos anteriores, e tá desta forma aí, que foi feito aqui, eu sempre tô falando aí nos vídeos que tá repetitivo, então, eu tô adiantando aqui, tá pessoal? Então, pra mim ficar fazendo isto aqui, pegando as medidas, testando aqui, gravando, é muito tempo, tá? É muita coisa, tá? Então, a gente começou por aqui, certo? A gente criou o nosso detalhes do cliente, presta atenção na indentação, no nome de variáveis, tá pessoal? Muito importante isso aí, tem lugar que eu usei o place, tem lugar que eu usei o grid, tá pessoal? Por exemplo, no label aqui, tá grid, já aqui no entry, tá place, tá? Então, muito cuidado com isto aí, então, vamos lá. Aqui a gente começou no painel aqui, né, o detalhes de cliente, vem até abaixo aqui, aqui já é a parte de pagamento, tá? Vem até abaixo, tá? Vem até abaixo, aqui já entra o nosso outro campo ali de itens, tá? Que fica bem abaixo aqui na direita, temos aqui também, descendo aqui, temos os nossos apetitivos e bebidas, que também está embaixo, tá? Que são estes daqui, deixa eu rodar aqui pra que vocês vejam, é este aqui que eu me refiro, aqui ó, apetitivos e bebidas, e o anterior é este aqui, tá pessoal? Agora a gente entra aqui na área de pagamentos, tá? Aqui acima, coloquei ele acima, não é isto? Tá? Aqui ó, pagamentos, aqui está não vegetariano, e aqui está os nossos apetitivos e bebidas, tá pessoal? Então ficou bacana aí, aqui a gente tem os nossos botões, não é isto? Pode olhar aqui ó, apagar, cuidado com o place e grid, tem o limpar, total, preço, tá bem pessoal? Então, é basicamente isto aí, tá? Dei pausa, confere aí o seu código, vê se está desta maneira, tá bem? Basicamente está aí, tá pessoal? E finaliza aqui, certo? Então, eu vou terminar este vídeo, eu vou dar uma passada no código por inteiro aqui, pessoal, pra vocês darem uma olhada, tá? Dá uma olhada aí, ver se está desta forma, tá pessoal? Então, dei a pause, e olha o código todo, tá pessoal? Estuda este código aí, porque o sistema está ficando aí bacana, e já tem bastante conteúdo aqui, aí, gratuitamente, para vocês, tá? É muita coisa que tem de aprender aqui, principalmente, se você for iniciante, tá? Então, este conteúdo aqui, vale a pena você estudar passo a passo, tá pessoal? Então, é isto aí, vou terminando este vídeo, um abraço, tchau, tchau!